Olá, brilhosas e brilhosas, tudo bem com vocês? Mais uma maquiagem de efeitos especiais e dessa vez com o rosto grampeado, quebrado e usando os produtos da Katarina Hill. Quer aprender? Então continue assistindo o vídeo. Vou começar com essa massinha que é conhecida como a doce de leite. Para usar ela você precisa quebrar ela nos dedos, para tirar todos os gruminhos e para aderir na pele e uso o verniz para postiço. Em seguida venho com a massinha e uso um hidratante, no caso isso é uma unção hidratante, para poder alisar e ficar bem rente a minha pele. Então vou dando pressionada para poder alisar a massinha e ir alisando e também aderindo bem na minha pele. Dessa forma, conforme a gente vai passando o dedo, ela vai ficando mais lisinha, por causa do hidratante. Tiro o excesso com a espátula, para não ficar muita massa no rosto. Então eu tiro e depois eu venho alisando com os dedos umedecidos no creme. Agora com a ajuda de uma espátula e também passei o creme na espátula para não grudar, vim fazendo o corte bem no centro dessa massinha e vou abrindo devagarinho para poder ficar mais separadinho assim, uma massinha da outra. Vim fazendo o corte bem no centro dessa massinha. uma clareada nessa massinha que ela é mais escura que o tom da minha pele peguei um pen stick mais próximo do tom da minha pele vim dando batidinhas com um pincel bem fofinho em cima dessa massinha pra poder ficar o mais próximo possível da minha pele pra dar a profundidade eu venho com um clau preto e venho com um pincel bem fininho, vou fazendo um tracinho dentro deste corte isso vai dar a sensação de mais profundidade na maquiagem neste corte que eu fiz agora com o sangue artificial com o mesmo pincel fininho, eu vim colocando dentro deste corte pra poder dar a impressão que tá dentro com a carne dentro e tá machucado então venho aplicando dentro dentro deste cortezinho o sangue artificial aí eu peguei grampo de grampeador aqueles comum mesmo aí eu coloquei alguns eu coloquei dois, eu coloquei um pra poder aparecer mais na maquiagem aí eu deixei mais pra poder dar essa impressão aí de é... nariz grampeado vamos dizer assim agora pra maquiar usei o panqueque vermelho, roxo e o amarelo com a ajuda de uma esponjinha com a esponjinha umedecida eu vim dando batidinhas e também com o pincel também você pode aplicar eu apliquei o amarelo com o pincel porque fica mais próximo dos olhos e com a esponja eu vim aplicando o vermelho e o roxo pra poder dar uma sensação assim de hematoma mesmo porque quando mexe nessa parte do nariz o vermelho, o hematoma irradia pros olhos né então também foi um trauma no nariz e também começa a irradiar pras laterais é... pra dar uma suavizada eu peguei o penstick novamente e dei umas batidinhas em cima do vermelho pra poder dar uma clareada venho com o roxo dando umas batidinhas pra poder fazer aquele hematoma já né no rosto e é isso gente a maquiagem tá finalizada lembrando que a lista de tudo que eu usei tá lá no blog renatamonteiro.com dê seu like um beijo com glitter e até amanhã tchau 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 tchau